M.K. não para A nossa oferta, a nossa adoração a Ti, Pai Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus A graça nos conecta a Deus, independente do meu esforço O Cordeiro que venceu e a chuva, a magia, Jesus Cristo Se Jesus Cristo já pagou o quanto preço pela tua vida Ele é o teu Senhor e por Ele nós estamos aqui Para nada, ora vem, ora vem, Senhor Jesus Final de gravação aqui, nessa noite linda, maravilhosa De presença de Deus E foi muito bom contar com essa galera Sobre a graça do Senhor Sobre que já não há condenação pra nós Em breve, você vai conferir, vai cantar, vai louvar Porque a M.K. não para Valeu Aleluia Aleluia